Luiz Souza, do jeito que as concessionárias estão fazendo, mega ágil, fora os 60, 90 dias pra entrega, a Honda estaria dando um tiro no próprio pé, podendo em 2023 ser o ano da Fez, é quem diria, Luiz, um beijo pra você lindão Cara, e Luiz, como Luiz era um porre antes e como Luiz faz uns comentários massa, hein, pô Luiz, tá vendo? Cara, você era um porre antes, só escrevia a josta, e você hoje, cara, você faz uns comentários Eu não concordo com tudo, claro, mas você manda bem pra caramba nos comentários, Luiz, um beijo pra você, viu, Luiz, que eu acho que é daqui de Sergipe, aqui do lado, meu vizinho, beijo Luiz Você manda muito bem, velho, independente se eu concordo ou não com você, ó, show de bola, acompanha sempre os seus comentários aqui no canal, beijo lindão Cara, eu não acho que a Honda tá dando um tiro no próprio pé, né, com ágil, porque eles tão cagando, velho, eles tão cagando, a montadora, ela tá cagando Ela não vai controlar os concessionários enquanto estiver vendendo Então nem aí A partir do momento que Alguma montadora Baixar o preço Ou realmente afetar o mercado Ou, por exemplo, a Yamaha começar a ampliar mais a sua rede de concessionárias Ou a Bajad Começar Porque aqui no Brasil a regra é a seguinte Pra você ganhar público, tem que abrir concessionária É isso, galera, não tem Não tem como Ou criar uma forma de você vender motos através de pontos de venda Distribuir as peças através de marketplace Eu já citei aqui, Mercado Livre, Amazon Criar um sistema de entrega de peças e distribuição de peças Nesses pontos de venda Que não sejam concessionários Se uma marca conseguir fazer esse esquema de cadeia É... Cadeia produtiva Não é produtiva, mas cadeia de distribuição A palavra realmente é essa Essa cadeia de distribuição de peças e motocicletas Vai quebrar Aí a Honda... Opa, opa, peraí, peraí E dando garantia, né? Mantendo a garantia Se uma marca chegar aqui e falar assim Ó, a gente tem a moto melhor do que a da Honda O preço melhor... A Bajad, por exemplo Tem motos muito boas Preço mais baixo E se a Bajad chegar e falar assim Ó, agora a gente vai começar a cadastrar pontos de venda no Brasil inteiro Vai ter que seguir as regras da gente Com material, com formação, capacitação, ferramental Mas não precisa ser uma concessionária E a gente vai agora vender peças através do marketplace da Bajad Ou do Mercado Livre Ou do Amazon Aí sim vamos começar a ver a Honda Começar a se preocupar E aí o bicho vai pegar Porque hoje no Brasil O que faz diferença pra meter medo na Honda É abrir concessionário E a logística, o custo operacional pra abrir uma concessionária É alto Não é simples Você abrir mil concessionárias de uma hora pra outra Não é simples É caro A Honda faz isso há 50 anos Pra chegar a esses mil concessionários Foram muitas décadas Então não é assim tão rápido O custo é muito alto Então tem que ser disruptivo Tem que ser algo completamente fora Ou venda direta E aí venda direta A moto vai ser entregue no ponto de venda Que não é concessionário E o cara vai conseguir manter aquela garantia E vai conseguir comprar peça através do marketplace Com a entrega do time do Mercado Livre Ou da Amazon Ou do Correio Aí você tem uma nova forma de vender moto no Brasil Com toda a segurança pra quem compra Aí o bicho começa a pegar Mas ninguém quer fazer isso Ninguém tem essa coragem de fazer isso Em algum momento isso vai acontecer Não sei quando Então eu não enxergo ainda a Honda Dando tiro no próprio pé Nem com medo Porque Eles estão cagando Eles não tem nenhum tipo de concorrência Ninguém Tá lá pra bater de frente com eles Agora Só pra vocês observarem Pra quem acha que eu não Que eu não acho que a Bajad faz a diferença Mas a Bajad Ela só faz diferença No estado de São Paulo Naquela região Que tem concessionárias Bajad Ela não alcança todo o estado de São Paulo Ou seja Quem tá a 300, 400 km de distância De uma concessionária Bajad Não vai comprar Bajad, galera Então não vamos ter uma visão muito Romântica e inocente da situação Pergunta pra um cara que tá na dúvida Poxa, pega uma Dominar 200 Que é massa Ou pega uma CB300F E ambas são equivalentes Aí ele pensa assim Poxa, eu tô a 400 km de distância Da concessionária Bajad Pô, eu tenho uma Honda aqui na minha cidade, cara Ele vai comprar a Honda, galera Ele vai pagar o ágio Ele vai pagar o ágio Ele vai esperar 60 dias 90 dias É isso Mas se ele tivesse uma Bajad A 100 km da casa dele Ele compraria Bajad Mas não tem como Então a Bajad Ela faz a diferença Faz Mas naquele raio De até 100 km Ou 200 Das concessionárias Aí a Honda Naquele raio Ela é competitiva Pode prestar atenção Nos locais que tem Bajad Aí naquele raio De 100, 200 km Os concessionários Honda Eles vendem a 21 mil 22 mil A CB300F E ABS Aí sim A competitividade é alta Porque nesse mesmo raio Porque nesse mesmo raio de 200 km Tem da Afra Com a Apache RTR 200 Tem a Dominar 200 Tem a FZ25 Tem a CB300F Olha quantas opções Para quem mora Num raio de 200 km De um Abajad De um da Afra De uma Honda De um Yamaha Que tenham todos esses players É isso que a gente quer ver no Brasil Tá? Mas infelizmente Nós não temos isso Então por enquanto Enquanto não houver A primeira empresa A dizer assim A gente vende no Mercado Livre Moto Zero A gente vende na Amazon Moto Zero A gente distribui peça na Amazon Zero Peça nova E a gente mantém a garantia Você vai pegar lá no ponto de venda Da sua cidade Cadastrado Credenciado Que pode ser a oficina do Zé A oficina do Zé Ela vai ter a qualificação Feita pela marca Treinamento Capacitação Vai ter que ter o ferramental Exigido pela marca Mas não vai ter que ter Aquela fachada lá da marca Que é como ocorre lá fora galera Lá fora é assim No dia que Uma empresa fizer isso Aí a Honda vai começar Opa, opa, opa Pera aí, pera aí, pera aí Concessionários do Brasil Vamos acabar com esse mangue aí Vamos parar com esse Esse huteiro aí Vamos parar Porque agora O negócio tá pegando Isso vai ocorrer Não sei quando Mas não é agora O negócio tá pegando